E aí de boas, seja bem-vindo a mais um vídeo da série do Zero A Anihilator Eu sou o Mickey Mouse e a graça dessa série aqui, mano, é muito simples A gente vai upando até o nível 100, quando chegar no nível 100 a gente faz Anihilator Quest Essa é a meta da série, só que tem um negócio muito importante no caminho Não vale repetir hunt, não vale repetir hunt Então tanto você vai assistir sempre uma hunt diferente aqui nos vídeos Quanto eu, toda vez que eu vou jogar, eu vou jogar numa hunt diferente E aí a coisa fica mais divertida, pelo menos a imensa maioria das vezes fica mais divertida Tem hora que o negócio fica meio esquisito Que tem umas hunt que mesmo sendo diferente das anteriores Não é porque elas são diferentes que elas vão ser mais legais ou mais úteis Mas enfim, é isso aí, hoje a hunt é de Barbarian Olha que legal, tem quatro tipos de Barbarian diferentes Um deles só enxerga quando você está invisível E aí adivinha só, olha que coisa deliciosa É só a gente ir atrás dele e matar ele primeiro, mano E aí essa é mais uma hunt invisível aqui no canal A anterior me deixou tarado por hunt de invisível, mano Então é só comprar os anelzinho, os stealth ring, enfiar o monte na baga No meu caso também comprar um milhão de arrow, um milhão de flecha E vim aqui pra hunt, suavinho, tranquilinho A hunt é muito tranquila, muita XP Grana não faz tanto, né? Você pode pegar os tibia coin, quer dizer, as caraca As gold coin, né? Se você quiser Pode pegar os itens que caem, de vez em quando caem umas Albert, tá ligado? Pra vender no NPC Mas assim, nada demais A graça aqui é a XP E o fato da gente poder fazer essa hunt aqui invisível Deixa a coisa muito divertida Porque é muito de boa Muito de boa, mano Tem que tomar só o cuidado de Se você for trouxa que nem eu E vir... Ai, ai Pelado, né, mano? E vir pelado Toma cuidado com os bichos, né? Porque eles batem Então assim, fica de boa Toma cuidado pra não apanhar à toa, né, mano? Pra não ficar assim, tomando muito hit de graça Quando o anelzinho acabar Já bota o próximo lá Coloca na hotkey pra ficar ligeiro O equipe e a equipe dos anelzinhos, tá ligado? E vai rapidão O único barbarian que enxerga a gente Se chama Brute Tamer Brute Tamer E aí é o único amarelo, né? O barbarian loiro É só matar esse bicho aí primeiro Ele tá com umas pedrinhas na gente, mano É fraquinho, é fraquinho de boa Só ele que enxerga, mais nada Tem umas galinhas no caminho, mano Então, você talvez Dependendo da rotação que você fizer Você mata as galinhas Mata os frangos, tá ligado? E dropa umas chicken fetter Que quem sabe aí Não paga os seus anelzinhos, né, mano? Talvez pague o seu anel Quanto custa o seu anel? Me fala aí O meu foi baratinho Comprava lá no market Suave Tenho dinheiro de sobra Porque desde o começo da série Eu coloquei Investi aí 25 tibia coins Só isso no char E deu 1kk de grana Então, mano É dinheiro pra pote pra sempre É dinheiro pra anelzinho Do invisibilidade pra sempre Arrow pra sempre É uma das melhores coisas Que eu já fiz na vida Vale muito a pena E aí é muito tranquilo, mano A hunt de boa Se você quiser Você pode ir mais pra frente Na hunt, né, mano? Subir nas escadinhas lá E matar a ice witch Que tem lá dentro Tá ligado? Aí sobe de novo Mais uns degrauzinhos E mata duas ice witch juntas Mas eu não sou Corajoso de fazer isso não, velho A bichinha bate muito Bate muito E ela te transforma No boneco de neve Qual o problema De ela te transformar Num boneco de neve? Dura só 2 segundinhos, tá? É bem pouco que dura Mas esses 2 segundinhos Que você virou boneco de neve Você não tá invisível E aí os brutamontes, mano Os barbarians Eles vêm tudo Igual uns malucos Sanguinários em cima de você, velho Então a porrada come solta, velho Tem que tomar cuidado Quando vai matar a ice witch, tá? Se você quiser Vai lá Se você for mais forte Se você for level mais alto Eu que tava cagão Morrendo de medo Morrendo de sono E de boinha Eu preferi Ficar na parte Que tinha só uma E aí é uma delícia, mano Você mata ela Você ganha em XP Pra caralho, velho Pra caralho Inclusive os barbarians Que tem um machado grandão Tá ligado? Que são vermelhinhos Que tem aí Perto dessa ice witch Eles dão mais XP Do que os outros, tá? Então Mesmo que você não queira Matar a ice witch Você vem até Essa casinha dela Essa torrezinha dela E mata os barbarians Que tem lá Vermelhinho Porque esses power rangers Eles dão bastante XP, mano Então Provavelmente é a parte Da hunt Que você vai ganhar mais XP Tá ligado? É Acho que é isso, mano Não tem muito o que falar Daqui não, tá ligado? Talvez tenha uma rotação Mais decente pra fazer Talvez Se eu viesse com o imbuement Com um bow mais forte Porque o meu bow, bow, né? Bow, bow Que se dane Chame como se quiser O arco O meu arco Ele era simplesinho Não tem imbuement nenhum Tá tudo mais zero Meu equipe não tem nada Então Mano, o único imbuement Que eu tenho É o da BP Tá ligado? O imbuement da BP Pra poder carregar mais Mais coisa Pra ter mais cap Ô coisa boa, velho Incrível fazer isso No paladino Level baixo, tá? Facilita muito a vida Sem flecha Que você carregar mais, mano No level 20 No level 15 Já é incrível, viu? E caso você queira Ter o seu early game Facilitado Como eu Mano Vai lá no Moedas Compre a sua Premium Compre as suas 25 Tibia Coins Pra vender no market E ficar rico A Tibia Coin lá É baratinha É um milhão de vezes Mais barata Do que no site Do Tibia Global Tem que ser muito louco Pra comprar Tibia Coin Por lá em 2023 A entrega é super rápida E o site É muito seguro, mano Tem confirmação de e-mail Você confirma o seu personagem Antes até de fazer o depósito Pro seu personagem Você confirma Que você quer mesmo fazer Tá ligado? É tudo bem organizadinho É bem da hora De verdade Link tá na descrição Vai lá conhecer E eu não posso deixar De aproveitar a oportunidade Galera Muito obrigado aí Por todo mundo Tá acompanhando Obrigado Ao Mogli Ao Katarina Arumen A todo mundo que comenta Ao Mano que eu conheci Lá em Huggard Em... Em Colabra Puta O cara tava O cara tem um char Só pra guardar Smallstone Dentro do char dele Ai, mano É muita loucura Então Obrigado aí A todo mundo que assiste Que comenta Que troca ideia Que me vê E manda mensagem Mano Vocês são incríveis, velho É muito divertido Gravar os vídeos É muito divertido Mandar conteúdo Justamente por esse Bate-papo Que a gente tem Nos comentários Tá ligado? É a parte mais gostosa De todo o processo É trocar ideia Com vocês nos comentários E fazer amigo novo Toda hora, velho De verdade, viu? Então muito obrigado Essa hunt aqui Ela é muito tranquila E ela tem um benefício O benefício é o seguinte A gente tá aqui na neve E se você é charlovinho Como eu sou Ficar andando na neve É da hora Pra fazer o achievement Do snow bunny Tá ligado? Tem que dar 10 mil passos na neve Então, mano Nada mais justo Do que você fazer Umas hunt seguidas Num lugar que tem A chão de neve Pra você fazer Esse achievement Porque ele vai demorar Você fazer ele De propósito É muito esquisito Mas se você faz ele Assim, sem querer Com o passar do tempo A vida fica Bem mais tranquila E você nem sente Que você tá fazendo Tá ligado? Acho que é isso Vou deixar aí a tabelinha Com a XP E o loot dessa hunt Bem tranquilo Se eu tivesse mais cap Dava pra juntar mais loot Mas não é nada assustador não, mano O que importa Que é mais a XP Que inclusive Foi muito parelha A XP que eu tava fazendo Lá no scoring Tá ligado? Talvez se eu ajeitasse Essa rotação aqui Assim como dava Pra ajeitar A rotação lá Acho que dava Pra fazer mais XP Mas eu gostei, mano Foi uma hunt bem divertida Nunca tinha vindo até aqui E aparentemente Não é só paladinho Pode vir aqui não, mano Porque eu já vi Vídeo no YouTube De Knight De Maguinho Todo mundo vem aqui Então fique à vontade Pra vir E ser feliz Porque tem criatura Pra caraca, velho Ou tem só dos Desses Barbarium mesmo Tem quatro, mano Então, velho Já é, sei lá Quinze pontos de bestiário De cada um Não é, mano? Então, mano Vem aqui Vem fazer o seu bestiário Pegar a Snow Bunny, né? O Achievement Snow Bunny E ser feliz, hein? Tamo junto Espero que você esteja curtindo Essa série Até o próximo vídeo, hein? Um abraço